Salve, salve rapaziada, tô invitando o Johnny MC no canal mcjohnny.oficial Só se inscrever lá pra chegar 400 mil inscritos nessa porra Um salve pra amigros também, que é o meu patrocinador Quem tava lá, lá em 2016, quando eu era pobre Ainda sou pobre, então não mudou porra nenhuma Mas, tamo junto, tô aqui com o meu mano Magneto Salve rapaziada Mano, cês tão ligado assim, menor? Não tão ligado? Pô, últimos vídeos, esse vídeo vai sair na quinta ou na sexta Então, só olhar com o post na segunda-feira Batalhazinha com o Choice, bagulho foi foda Mano, eu vou começar a puxar por esse fundamento logo, mano Esse, pô, 2017, o primeiro estadual Tu já batalha faz um tempo, tá ligado? Pra você, tem quanto tempo de batalha já? Pô, três anos, três anos e meio, por aí Três anos e meio? E três anos e meio foi o primeiro estadual seu, né? Foi o primeiro que eu tentei, na real E aí, como que foi chegar no estadual? Qual foi a diferença, a conquista? Por que cê pode falar sobre o nacional e essa estadual que cê teve agora, participou? Então, tipo assim, primeiro o processo até o estadual foi bom e difícil ao mesmo tempo Colou uma polêmica na sua classificatória Da seletiva na batilha Que muita gente, salve pra quem falou mal, né? A rapazeira falou muito e atribuiu ao fato do Chan ser jurado e eu ter me classificado só por isso Aí, só um momentinho só Galera, isso aqui é o tabaco orgânico da empresa American Express Mandou via China, tá ligado? Então, antes de ficar falando que é maconha, é maconha, é maconha, eu sou careta Não fume maconha Não fume maconha Mas continuando Então, aí falaram que só foi por causa do Chan Chegou na seletiva Pra tu ver, essas mesmas pessoas hoje em dia só quer aplaudir, né? Aham É... Aí depois disso eu parei de batalhar E voltei só na seletiva Mano, a seletiva, a expectativa tava grande Exatamente por ser a primeira, eu não tinha batalhado em nada parecido A Batalha do Real me deu uma dimensão boa por público, mas não de representatividade No caso, era representatividade máxima no Rio do Rio Exato, exato E tu era um dos representantes Exato, exato Mas que te opressão, mano, por empresa falla Tem que acurbar os seus amigos próximos Então, sim, muita, muito grande E, tipo assim, eu acho que eu sou quem mais me cobra Entendeu? Então eu botei na cabeça a todo momento que, tipo assim Eu não tinha que batalhar só por vira Isabel Ou só pela batida Eu tinha que fazer por mim Eu tava ali pra ganhar o meu Pra fazer minha vida E tipo, realmente Foi o que eu falei a todo momento Batalhar minha vida Se fosse pra cair do jeito que foi Era tirando Não dá pra tu chegar na seletiva do nacional E achar que se tu rimar A mesma coisa que tu rimar na roda cultural Tu vai ser campeão do bagulho Que não é Então cheguei lá Com um pouco de pressão Mais um tanto, tinham outros favoritos Tu falou que caiu E tu caiu numa batalha Que pra boa parte do público na internet Tirou uma certa polêmica Eu não gosto muito de alimentar Mas também dou liberdade de expressão Que eu valorizo pra caralho Eu queria saber a sua opinião sinceramente Porque tu batalhou com o Choice Que no caso era o MC que tava mais hypado Pela competição E tu batalhou com ele na final Rolou o terceiro round E pós-batalha Na repercussão do dia seguinte Rolou bastante discussão Sobre quem ganhou Quem não ganhou Muitos de um lado Muitos de outro Eu queria saber agora A tua opinião nesta média Tá ligado? Sem média Não, lógico Lógico Tipo assim Eu até cheguei a fazer Um post sobre um pouco da minha opinião No assunto Tá ligado? Tipo assim Foi o que eu falei Pra mim O Choice não tem culpa Do que aconteceu Mas os argumentos dados Por jurado Qual argumento? O Alan Que é um cara Tu questiona os argumentos do jurado No caso Tipo assim O Alan Que é um MC Pô, de longa data Um cara que tem meu respeito Tem o respeito da maioria aí Tá ligado? Tem o meu respeito também, mestre Que tem Tipo assim Ele mesmo falou na hora Ele tem língua presa Tem a voz rouca Mas ia votar por dicção Entendeu? É aquilo Se tu for votar por algo que É prejudicial com você mesmo É quase que uma hipocrisia Com tudo que você já fez Tá ligado? Mas, pra gente fazer uma pergunta agora Sendo meio que advogado do diabo Vamos lá Tipo Vou dar um exemplo Como o cara é jurado Ele não precisa ser melhor Que a pessoa Poder dar um exemplo Da parada Tá ligado? Tu não acha que Esse argumento que tu tá usando É meio que Não é tão base Nesse argumento especificamente? Não é porque ele tem língua presa Que ele não pode usar Como critério aquilo Tu acha que a hipocrisia Eu acho que ele pode usar É válido ele querer usar Entendeu? Só que você dizer Que você decide uma batalha Em algo que Você também tem de negativo Entendeu? É aquilo Se fosse ele batalhando Será que ele gostaria De ser julgado pela dicção Não pelas linhas Não pelas linhas Sim, lógico Eu não sei quais bastidores Mas eu acho que Tipo assim Na fase que era aquela batalha Precisava de um motivo melhor Pra você dar Agora Eu sou Gaspari Tá ligado? Quem me gosta Quem gosta de mim Quem não gosta Eu sou minha opinião É essa E foda-se Tá ligado? Vou ser bem honesto Mano Qualquer um que é do Rio de Janeiro E conhece um pouco a cena Sabe que a batalha Antes de começar Já tinha uma final pré-definida Tá ligado? Que no caso Era os dois MCs do Tank O Choice vs Junior E porra Os caras são meus Eu conheço ele há anos Tá ligado? Mas também não vou ser hipócrita Por falar que boa parte do público Tem isso Mas boa parte do público Tinha um MC favorito Aquela noite Quem tava lá Pessoalmente viu E ao mesmo tempo Outra parte também queria Ver se as situações Existia hoje em dia No cenário do Rio de Janeiro Como sempre aconteceu no Brasil Mas tá cada vez mais forte Tá ligado? O MC não é só mais rima O MC é rima É o que ele fez no ano É o hype dele É o tamanho dele É as coisas que ele fez Até fora da batalha Tá ligado? Então tipo assim Minha opinião honesta Eu acho até Meio desnecessário Ter o MCs Estavam muito mais hypado Do que por batalha em si Tá ligado? Tu tem Minha opinião é essa Tá ligado? Tu concorda com esse argumento? Tu achando que tu falo merda? Não, não Faz total sentido Acho que O próprio Choice Tá ligado? Ele é um moleque Que eu troco ideia É um moleque de gente boa É por favor dele, mano Isso é merecimento E ó Deixa bem claro, galera Isso aí é merecimento Tá ligado? O Choice merece Tá onde ele tá E ele mesmo chegou a falar Um pouco antes da seletiva Que não era mais o foco dele Que ele já tava Que tipo assim Não era prioridade dele Entendeu? Acho que isso já É, como não era também Do Johnny Exato Acho que isso já mostra muito Entendeu? Mostra que a pessoa Fez porque gosta do movimento Exato Fez porque gosta da parada Só que Só que Acho que é inegável É aquilo No futebol É... Tem gente que vai pagar Pra assistir o jogo Porque o Neymar vai jogar E tu nem sabe O que ele vai fazer ali dentro Entendeu? Mas eu quero ver o Neymar Mas eu quero ver o Neymar É... Acho que... Muita gente que foi lá Queria ver o Choice Queria ver o Johnny É... E talvez realmente Acho que Do público Isso é incompreensível Mas o problema foi O que o voto que me tirou Foram os dois jurados Entendeu? O público Se tu vê no voto O público vota em mim Cara, tu ganhou Eu ganhei no público E perdi nos dois jurados E perdi nos dois jurados Entendeu? Então isso aí Que incomoda muito mais E tu falou só do argumento Do Alan E do Dono Negroni Cara, então O Negroni Eu também Primeiro Pergunta bem sincera Qual dos dois argumentos Tu achou os dois argumentos bons? Tu achou certos argumentos? Ou qual dos dois Tu achou o pior Na tua opinião E por quê? Cara Eu acho que O que tira o peso Do voto do Alan É ele ter sido o primeiro Ele votou o primeiro Então naquele momento Era um a um O voto da plateia E o voto dele Então O do Dono Negroni Vem com mais peso Entendeu? E o do Dono Negroni Foi de que ele contou Cinco a quatro Cinco a quatro No caso Responde lá De terceiro Exato Conte do terceiro Ele chegou até A virar pra mim Falar depois Que se contasse Evolução Do segundo Terceiro Ele achava que tinha dado eu Mas que ele tava contando Só o terceiro Estranho porque A última rima do Tioice Não tem tanto impacto Aí eu pensei Pô Vai votar em mim Ele votou No Tioice Na hora Eu tava muito Estasiado da situação Então eu não sabia Quem tinha ganho Foi uma batalha Muito difícil Exato Foi uma batalha muito difícil Vendo o vídeo Vendo o vídeo Eu e algumas pessoas Contaram cinco a quatro Pra mim Entendeu? Então eu acho que Não sei cara Se tipo Foi confusão Se ele confundiu A ordem de quem ele contou Entendeu? Não tô Mas tu acha que não foi justo Oficialmente Agora pergunta nem clara Sim ou não? Não Eu acho que não foi justo Não Eu acho que não foi justo Eu acho que foi uma batalha muito parelha Tá ligado? Eu acho que o contexto geral Contou como desempate Mais do que o terceiro round em si Tá ligado? Batalha é igual o futebol Cada um que se identifica com aquele Que se vê no momento Entendeu? Então tu vai aguentar pra aquele Que se identifica mais Às vezes Isso não é parelho Isso é identificação Tá ligado? Então Vida que segue E pai também que segue Tu é O terceiro maior campeão De Bilisabel Tá ligado? O terceiro maior campeão De vila Você poderia contar um pouco Pra galera que não conhece muito Conheceu você A partir dessa batalha agora Um pouco da sua trajetória No rap Na batalha de MC Tá ligado? Comecei Em 2014 Minha primeira batalha Foi em Bilisabel Foi em Bilisabel Que eu tomei uma surra do chão Apanhei muito Em vila Irmão Em vila O chão é tipo O galo do bagulho Tá ligado? Pô Tá ligado quando você vai na igreja E tem o Jesus Cristo Tá ligado? Não tá assim? É tipo o chão em vila Aí Fui batalhando Batalhando Apanhei muito Apanhei muito Parei Voltei Aí mano Eu comecei a ganhar Ganhei Vila Isabel Ganhei Mesquita Eu sou um dos maiores campeões De Mesquita Também Mesmo sendo da Zona Norte Mesquita sempre Abaraçou muito Uma satisfação Rapaz É da Telemar Sou o segundo maior campeão do Meia É... Cara No rap Em batalha De batalha grande A única que eu não ganhei no Rio Ainda foi o Tanque Tá ligado? A única que eu não ganhei ainda foi o Tanque Eu já tenho minhas batalhas de título Eu tenho título Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, Zona Sul O único lugar que falta... E o todo ponta a ponta Ponta a ponta Mesmo o Tanque Eu tenho que ganhar o Tanque Mas tu batalhou meio do Tanque pra cá Tu já tirou o Thiago no Tanque Porra, essa batalha foi muito foda, Mani Tipo assim... E tu ganhou ou perdeu pro Thiago? Eu ganhei 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 E tu quase se fodeu Porque tu usou uma rima de marra E tu se fodeu com ele Mano É um faba... Essa rima... Nemo fala pro Tanque Tu só bota pro famosinho Essa rima... Ele tomou um batalha E tira um famosinho E conseguiu recuperar da rima Mano, essa rima... Tipo assim... Eu tinha acabado de ser campeão Na batalha do Real Tava como? Peito cheio E a mulher em cima Sou foda Sou atual campeão do Real Que se foda Pode vir todo mundo Mano, aí eu lancei essa pro Thiago No que eu falei Ele falou Sou campeão das quatro batalhas Mais importantes do Brasil Nessa hora A vontade Eu ia largar o mic E falar assim Valeu, valeu E tu nem sabia, né? Brigadão Mano, eu não sabia Eu tipo assim... Conheci o Thiago De algumas batalhas Mas não te acompanhava E porra Quando ele lançou essa Das quatro batalhas Mais importantes do Brasil E tu viu que é verdade o bagulho É E depois eu até perguntei pra ele Quais eram as batalhas Entendeu? Aí ele me falou Na rima dele foi? Não, na rima não Ele falou depois Assim que a gente saiu Nessa Que aí eu respondi Ó, eu não tenho nada contra o Thiago Não tenho nada contra ninguém Que é famosinho Que na hora eu falei Que ganhar sendo famosinho é fácil Irmão Ser famosinho é maneiro Sufou no hype 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 Mas eu falei sobre a fama dele Só que tipo assim Ali foi uma opinião minha Tá ligado? Tipo assim Eu falei que a fama afeta a mente fraca Isso é ponto de vista Isso é ponto de vista Tá ligado? Não, não é ponto de vista não Isso é fato Eu confirmo É fato Quem tem mente fraca E ganha muita fama Não aguentam Suportam Por isso que muitos se matam Depressão de vida de famoso É foda É foda mesmo Mano Não se ilude Tá ligado? Achando que tipo Fama é tudo Tá ligado? Na real Pô Eu acho que tipo assim Aproveitando esse gancho Você falou de fome é tudo Mas vamos puxar o papai Mas não tem papo de batalha Todo mundo já sabe Esse mer O que é que tu acha Sobre essa parada de fama Tá ligado? O que é que o Magneto Seria satisfeito? Qual a sua ambição Tá ligado? Tu é aquele cara Que é ser famosinho Mas tua ambição Onde o� Seria satisfeito Tá ligado? Sendo honesto Tá ligado? Sendo honesto mesmo E sem papo de Tipo assim Demagogia É um papo reto mesmo Pra quem me conhece Mano A fama é maneiro A fama é maneiro, tá ligado Eu posso falar por esses dias Da batalha do Tioz, tá ligado É muito bom tu ver tipo assim Nego te mandando mensagem Nego interagindo Falando que tipo assim Mano, é uma opinião minha, tá ligado Nego diz que tipo assim Eu sou depressivo, então pra mim tu é tão legal Do nada tu vira tipo Ô cara do bagulho É maneiro, só que tipo assim Mano, e aí Só isso, tá ligado Tipo assim, eu Irmão, eu tenho um filho de 3 anos, tá ligado Eu moro sozinho desde os 18 Mano, like Compartilhamento Não vai pagar minhas contas, tá ligado Ajuda o miguel já mesmo Mano, tu ter os caras que te admiram Ajuda muito Eu vejo que tem muito cara que Acha que por estar te ajudando Compartilhando pode cobrar Mas tem uma parte totalmente diferente Tipo, você tá ajudando o trabalho Cara, assim Ajuda pra caralho Compartilhar, divulgar Impulsionar Mas tem que lembrar Que é totalmente diferente Do que você tá dando dinheiro Pro cara diretamente Exato, exato Tá ligado Tipo assim, então O que eu desejo É um sucesso Estabilizado Tá ligado Poder viver do que eu gosto Que é o rap É som mesmo Entendeu Poder Agora aquele papo Mais sério que tu falou Poder dar pro meu filho As paradas que eu não tive Entendeu Porque no caso Mano Uma escola boa Entendeu Eu moro em favela Irmão Eu moro em favela Tu Ainda mais Quem é do rap Sabe como é que é A opressão policial Sabe como é que o ensino Sabe como é que o ensino Desse país é ruim Irmão Poder dar um ensino Legal pro meu filho Poder ele virar pra mim Irmão Aquele É um verso do galho Que diz Mãe Seu neto vai nascer playboy Irmão Um bagulho que eu vejo A rapaziada Criticando principalmente O moleque de São Paulo Falando Ah, fulano é playboy Irmão Entende uma coisa Ser playboy não é ruim Ser escroto, mimado Babaca Sim, isso é ruim Ser um otário Agora, tu tem Uma condição financeira boa Irmão Isso é o que todo mundo quer Foi imposto pra nós Que nós Que o maneiro Era aquele undergal Dizão que tu não podia Ganhar dinheiro E tipo E boa parte do público Tá mudando Mas ainda tem essa mentalidade Sim Que acha que Tu não pode ganhar dinheiro Com a parada Exato, mano Eu mesmo sou o cara Que sou criticado pra caralho Por comercializar freestyle Mano, tu tem que Comercializar, mano Tu tem que comercializar Um bagulho que eu ouvi outro dia Achei muito foda É... O Richarlison Que joga no Watford Agora É... Compartilhando o bagulho do tanque Irmão, tem que ter essa dimensão não Tem que ter essa dimensão mesmo Tá ligado? Sabe por quê? Porque se os caras Se ator é... Idolatrado Se jogador é idolatrado Por que que no Raptor não pode ser? Se você é cantor sertanejo, mano Tem nego que dá a vida Pelos caras Só no Rap que não pode No Rap é feio É feio No Rap é feio Ganha dinheiro O maneiro é ser pobre, tá ligado? O maneiro é tu, tipo Acordar sem saber o que comer Irmão Eu não quero isso não, tá ligado? Eu quero sim Poder acordar Meio dia Olhar Minha conta E falar Caralho, tem dinheiro E tu acha que o Rap Tá caminhando pra esse momento? O que que falta pra isso? Cara O que que atrapalha pra esse passo, tá ligado? De o Rap ser um bom da indústria Porque, tipo, na minha opinião O Rap tá se profissionalizando cada vez mais De últimos anos estreando Isso é óbvio Quem tá acompanhando a cena Ponta a ponta Que nem eu Que acompanha diretamente Trabalhando em bastidores Desde 2010 Mas desde 2006 Sim, como fã Diretamente na cena Não de YouTube Mas tá nas rodas Tá presenciando tudo Tá nos eventos O que que tu acha que tá prendendo o Rap aí Nesse ponto? Tá caminhando? Qual tu opinião sobre isso? Cara Tá caminhando Tá caminhando A que passos? Cara Na verdade Passos médios É um passo maneiro Um exemplo É um quilo É Um quilo toca na rádio Um quilo toca na rádio Meu evento hoje Que vai ser o Espaço São Jorge Sexta-feira Que esse vídeo Vai ser postado antes Se Deus quiser com o vídeo Tá rápido Tá sendo divulgado na rádio Porra Um evento com o Batalha do Tank Que vence de ódio Um quilo Se não divulgado na rádio Algo ano atrás Eu tava passando fome Na mesma situação Todo mundo Um quilo toca em todo mundo Mas é, mano É E eu acho Que tipo assim Aí tu falou Que é que impede De verdade Que é que impede O próprio Rap É por exemplo É olhar um quilo E falar que os caras Não são rap Os caras são rap Não é porque os caras Faz acústico Que os caras não são rap Os caras são muito rap E tudo muda Tipo assim Para pensar É o mesmo problema Com o que ele sofre hoje É o mesmo que o Bodestronda Sofreu com o Mansão Stugge Você pode achar aquele rap Uma bosta? Pode Pô, você é o direito Achar uma bosta Mano, quando o Emicida Foi na Globo Falaram que o Emicida É uma modinha, mano O Emicida É um dos melhores Que esse país já viu Tá ligado? Ah, porque ele foi na Globo, irmão Ele mudou a letra dele? É, mano Ele mudou a letra dele? Ele te botou uma saia Pra Globo? Mano Qual foi a postura Que ele foi pra parada? Eu acho que o bagulho do Rap É o seguinte O Demo tem que respeitar as posturas Exato Parar de respeitar o meio O Rap sempre foi um vírus Tem que entrar na televisão Verba Entrar na televisão Por dentro da televisão Explodir, tá ligado? Ela por dentro E botar o que as pessoas gostam Porque se fosse tão ruim assim O meu canal não tinha Mais de milhões de acessos Um quilo Hoje o pessoal de São Gonçalo Com uma cálculo base Tem mais de meio bilhão De acessos, tá ligado? Então só nós de São Gonçalo Temos isso Imagina somando Uma cena do Rio, tá ligado? E se essa porra Não fosse tão bom Não fosse tão lucrativo As televisões As emissoras Não tava tão mais fácil Hoje como era Porque é uma hora atrás Mas era recriminado Sim, sim, sim E quando a gente fosse pra Globo O meu negócio ia falar Ah, vocês são figurantes Hoje eu fui na Globo recentemente Um tempo aí E pedi pra tirar foto lá E ator, tá ligado? Acontece essa situação aí hoje Eu acho que o rap Tem que parar com a síndrome de... A síndrome... Cara, o Underground é maneiro O Underground é maneiro Mas o errado... Mas tem que com o Underground hoje O BK Essa galera mesmo faz dinheiro Lógico Mano Pô Sabe por quê? É porque aí É enxergar Irmão Pois é O BK faz dinheiro A pirâmide A ceia Tem patrocínio da Adidas Os caras deixaram de ser rap Por causa disso? Os caras deixaram? Irmão É... Por anos e anos A indústria musical brasileira É dominada por pagode Sertanejo É... O funk Mesmo com a discriminação Mas com o Kondzilla Também ajudou muito Pô, o bosto, cara Entendeu? É... Kondzilla Me chamo pra gravar um som É... Eu gosto, mano Eu escuto pagode Eu escuto sertanejo Eu escuto funk Aí Tu chega pra uma... Pra uma senhora De 40 anos Aí tu bota um rap A primeira impressão dela Vai ser assim De favelado Favelado De bandido Ah, isso, isso e isso Sabe por quê? Porque é a imagem que Parece que é maneiro vender Irmão Rap é de preto Isso não vai mudar Só que não é por isso Que você também não vai fazer dinheiro Entendeu? Tem que ter dinheiro O rap tem que gerar dinheiro O teu canal, mano A dimensão que... Que... O canal do Gaspar Deu pra batalha É algo que há Um, dois anos atrás Era inimaginável É, inimaginável Tá ligado? Hoje você poder ser Uma pessoa influente Através de batalha, irmão Tipo, isso é uma coisa que Honestamente, eu sou respeitado Ponto a ponta Por pessoas que eu era fã Comecei a ouvir rap Por causa dessas pessoas E os caras, porra Mostrava um respeito grande Pra caralho Consigo trabalhar com quem eu gosto Pra caralho Uma coisa que eu nunca esperei Batalha É, me fala um pouco Dos seus trabalhos musicais O que que tá pra mim Tá ligado? Então Eu... Tô fechado com uma gravadora Ih, esse no grão vendido É A Cash Cash aí, tá vendo? Vendi por Cash Porra, esse iluminatio Vendi por Cash Vendi por Cash Tudo maçom Que é a gravadora da Dordomeia Que a gente sempre falou Ah, do 2000 Dordomeia T Cara, é 22000 Ó, 2 mais 2 Mais 6 É 10 É iluminatio Porra, menos 3, 7 7, 7 Porra, uma conspiração É isso Aí vai sair uns tampos Também pela Indola Indolação Indola Não é tráfico Não é tráfico É Indolação É a gravadora do Chris Beats Lá da Zona Norte Tá ligado? É... Tô viajando pra São Paulo E... Nem sei se... Eu nem sei se eu podia falar isso Mas eu vou gravar um som com a Aldeia Tá ligado? Ih, vendido Projeto de carros Tá vendido Tá ligado? Ih, tá vendido Depois de carros Tá vendido É... Tá vendido Vamos... Vamos armar uns projetos Deve sair um som também com Godot Que é... Ih, Godot Dobra do Rashid Dobra do Rashid Ih, vendidão Vendidão É... Porra, caralho Que legalidade Mano, aqui no Rio Vai sair som com o Chan Vai sair som com o MT Com o Doug ZN Vai sair som... Sozinho Vai sair muito som sozinho Tem muito som sozinho Pra fazer Tá ligado? É... E EP, mano Então Eu tenho um EP pronto Com sete músicas Mas que eu não vou soltar como EP Eu vou soltar como single Porque eu acho que EP agora Atualmente Na cena do Rio Se tu não for o BK EP não é jogo Será, mano? Vamos entrar nesse debate agora Será? Por que tu acha isso? Porque... O hype O hype é a palavra do momento Mas o que acontece? E aí? Hype é construção É um debate que eu tenho com o Johnny Com o meu artista aqui em si Construção de uma carreira Ou um hype? Eu prefiro a construção Mas então A construção de uma carreira É um EP, né? Só que aí que tá Aí tu... Vou até retroceder Eu ainda continuo preferindo a construção Mas a construção Sem o hype É, também Tá ligado? Tipo assim Porque é um EP Sabe qual é o foda? Tu trabalha no EP Tu se mata no EP Tu lança o EP Dá sem visualizações Não, sim É foda, né, mano? Tá ligado? E tipo assim Com todo respeito Não vem me falar A visualização não é importante Porque atualmente, irmão É meio que De 50% do game Exato, tá ligado? É o que vem de show É divulgação Já cansei de ver contratantes Que só contratam os caras Que bate, tipo De um milhão pra cima Sim, tem Tá ligado? É, então Tipo assim Eu prefiro construir A carreira Com Uma sequência de single Do que Do que às vezes Atirar no escuro Um EP E da mesma forma Que pode bater Pode não bater Mas o bom do EP É que eu também Eu tenho que pensar No lado comercial, tá ligado? Quando você lança um EP Você também Trabalha a turnê do EP O conceito do EP Sim O trabalho pode ele Que é uma forma Que nesse sentido É mais fácil trabalhar Verdade de show Do que Do que single Separado Sim, sim, sim Isso aqui é uma Pra quem não sabe Isso aqui é um debate Que rola muito na indústria Nos bastidores Sobre isso, tá ligado? O ano Construção Quem tem Quem não tem Existe até uma teoria Nos bastidores Que nem eu falo Que quem não tem Menos de 50 mil seguidores Nem tenta lançar Na uma feira Então Aí Pegando isso como exemplo Vamos pegar o BK Por exemplo No Rio O BK Ele Chega Ele tem os trampos Antigos com o Nectar Esquinas em Guerra Inverno no Catete O EP dele é bom, né? Também O EP dele é bom Sim Aí tipo assim Dá uma baixada E volta com tudo No hype Com o EP E isso eu acho interessante Entendeu? Tu lançar alguns singles Porque Pra Como se fosse Ter visto o primeiro Exato Exato Alguém te olhar Virar e falar assim Pô Tem que escutar aquilo ali Aí desse alguém Passa pro outro alguém Que passa pro outro alguém E assim Uma outra forma Atualmente De tu conseguir essa construção É com a batalha mesmo É Não, batalha ajuda o povo Entendeu? É Te dá O lance de ser visto É como um Disney, né mano? É tipo um outdoor, né? Sim, sim E quem for bom Um outdoor Se for bom no marketing Botar publicidade foda ali Tu vai conseguir Tudo vai vender Tá ligado? Então eu acho Ainda mais a cena de hoje O lance É que tipo assim Fã de rap É meio preguiçoso É É meio preguiçoso Então os caras vezes Tipo Vai escutar aquela música Toda ali Aí se tu lança um EP De 20 minutos Ele vai pensar assim Depois eu escuto Eu também sou assim Mano Eu ouço as participações Primeiro Eu vou Pego as participações Aí vejo que tá batendo mais vil Tá ligado? Fala Tá batendo mais vil Porque é melhor Aí eu vou Mas eu também não vou ser falso Tá ligado? Não vou mentir Eu faço isso Porra A maioria faz isso Tá ligado? Mano Eu só ouço um EP fechadão É um cara muito foda Exato O Coruja que tá geral Lambendo a bola dele O ano todo Vamos com a pedele Vai ser foda Quando saiu Peguei e botei tudo Ponta a ponta E é foda pra caralho Ainda não ouviu tudo Ouve é foda